Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No Evangelho segundo São Mateus, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas Para se cumprir o que foi dito pelo profeta Abrirei a boca para falar em parábolas Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo Palavra da salvação Glória a vós, Senhor As duas parábolas contadas por Jesus falam de duas realidades, que são realidades naturais com as quais a gente normalmente não medita, não se dá conta, sobre as quais a gente não pensa mas que estão presentes na natureza, como resultado da própria criação e que Jesus utiliza para comparar com o reino de Deus Talvez a gente devesse mais contemplar, observar as coisas, meditar sobre as leis da natureza as regras, os períodos, as estações e talvez daí a gente tirasse conclusões boas para a nossa vida e também a respeito das coisas de Deus Duas coisas são postas em evidência nestas duas parábolas A primeira delas é o quanto uma coisa pequena pode ter em si o poder do crescimento Toda semente é pequena e com aparência de uma coisa inamovível, inanimada uma coisa que parece que não tem vida, não tem nada E no entanto, toda semente tem o poder de se transformar naquilo que deu origem a ela Uma árvore que produziu frutos que normalmente trazem dentro as sementes e que geram novas vidas, novas plantas, novas árvores Quem olha para uma semente pode dizer que isso aqui não é nada Parece um pedaço de pedra, mal sabe se é vegetal ou mineral No entanto, existe ali o poder, a força de uma grandeza A gente poderia pensar nesse sentido em relação ao ser humano Quantas vezes a gente olha para um ser humano e não dá nada para ele Não acredita que ele seja capaz de fazer nada de extraordinário, nada grande Tanto para o bem quanto para o mal Você olha uma criancinha, por exemplo, um recém-nascido Você não sabe o que vai ser aquela criança Poderia ser um homem comum, uma mulher comum Poderiam ser um homem e uma mulher extraordinários Que fizessem coisas maravilhosas, quem sabe Quem olha para aquela criança não é capaz de dizer Poderia ser uma pessoa, um homem e uma mulher Que vão fazer coisas extraordinárias e extraordinariamente negativas Quem olha para uma criança não consegue ver nenhum santo, nenhum pecador Não consegue ver nenhum gênio, como nós costumamos chamar Nenhum benfeitor, nenhum criminoso Parece que as coisas não estão presentes Mas de uma certa maneira ali tem o potencial, a capacidade Não digo que as coisas estejam determinadas Assim também como a semente tem a capacidade Mas conforme a situação pode não produzir Tem o potencial de gerar a vida Mas se não colocar na terra não produz nada Se jogar na pedra também não produz nada Então Jesus fala que esta pequenez Traz uma aparência que esconde muitas vezes uma grandeza O próprio Jesus se apresentou a nós, o Verbo Eterno Como um ser humano comum Para quem, qualquer um que olhasse talvez não visse nada de extraordinário Mas o que ele era A sua realidade Não somente em potencial Mas a sua realidade, a sua identidade Era algo que ninguém poderia com ele se comparar Então nós precisamos aprender A ser capazes de olhar para além da aparência da pequenez Da aparência da incapacidade Existem muitas coisas que às vezes a gente não é capaz de enxergar Mesmo sobre as pessoas Trabalhando em comunidades Eu me lembro de algumas pessoas que eu conheci Para as quais Se a gente fosse um pouco superficial Talvez a gente nem aceitasse a ajuda daquela pessoa E com o passar do tempo Se pôde verificar a capacidade que aquela pessoa tinha Às vezes uma coisa que não dependia nem de estudo Nem de outra coisa Uma capacidade Uma capacidade de se comunicar Uma capacidade de pacificar uma situação Tantos dons que às vezes estão escondidos O reino de Deus que está presente também nas pessoas Se manifesta também Através da grandeza das pessoas Que às vezes está escondida na pequenez Da nossa limitação humana Uma outra coisa que aparece Na segunda parábola Esta é a primeira Que se refere ao grão de mostarda Porque nesse caso Jesus pega não qualquer semente Mas ele pega a menor Para dizer que curiosamente A menor é aquela Que tem a capacidade de se tornar A maior das árvores As aves vêm até fazer ninhos nela Se me recorda uma vez Um padre estrangeiro que veio aqui No Brasil E veio visitar a parecida E ficou encantado com a parecida E ele me disse depois assim Ele disse A menor de todas as imagens De todas as aparições Dos países todos Que nós conhecemos Que tem imagem A aparição de Nossa Senhora Alguma coisa assim Ele dizia A menor de todas Que está na maior igreja de todas É muito curioso Não tinha reparado isso ainda De fato ela é pequena Mas consegue fazer uma obra extraordinária No coração de tanta gente Depois A segunda parábola Se refere ao fermento E aqui se põe em evidência Não tanto a quantidade Ou a pequenez Embora também esteja presente A mulher coloca uma medida De fermento Em três medidas de farinha O fermento é pouco É pouco Mas o que se põe em evidência Aqui é O processo que ele é capaz De desencadear Desencadear A obra que ele é capaz De fazer Ele leveda Toda a massa Inclusive Para quem sabe Mexer com isso Sempre se diz Que depois de colocar o fermento Precisa deixar a massa Descansando Para que o fermento Possa fazer o seu trabalho Ali também Pois bem A obra Que também está escondida Na pouca quantidade Na pequenez A capacidade De trabalhar com tudo De fazer Uma grande obra Um processo A gente às vezes Tem dificuldade De entender processos O Papa Francisco Tem um dos seus critérios Fundamentais Que aparece inclusive Na sua primeira Exortação apostólica Uma delas Um desses critérios É O tempo É superior Ao espaço Assim diz o Papa Francisco Por isso ele diz Que é muito mais importante Iniciar processos Do que Alcançar Do que conquistar espaço Então ele diz O mais importante Não é eu virar a mesa E dizer Eu fiz isso Eu fiz aquilo O mais importante É saber Que contribuição Eu dei Para que alguma coisa Boa acontecesse Talvez esta minha Palavra Não resolveu o problema Mas talvez Iniciou no coração De uma pessoa Um raciocínio Uma meditação Um pensamento Que depois vai se desenvolver Um processo Por isso é mais importante Mais importante Do que ensinar É dialogar Porque ensinar Talvez seja a tentativa De eu querer fazer uma coisa Colocar uma coisa Na cabeça de alguém Dialogar É Entrar Na realidade Da pessoa Respeitar Conhecer Propor Considerar É um processo É claro Que é mais difícil Mas por outro lado Também é mais simples As pessoas Precisam aprender isso Sobretudo Quando a gente lida Com jovens A gente tem que aprender isso A gente tem que aprender Que não é mais Com jovens Com criança Talvez seja diferente Mas com jovens Já não é mais A gente querendo Colocar na cabeça Da pessoa Alguma coisa Com jovens É a gente tentando Ocupar o espaço Que ela der Para propor Para fazer com que ela pense Já não é mais A nossa tentativa De dar uma resposta Para ela É o processo Da gente ajudá-la A fazer perguntas Para que ela encontre As respostas O reino de Deus Haja assim também As coisas não se resolvem Com um clique de dedos Não Um estalar de dedos Com um clique No mouse Não No reino de Deus É assim que Deus Haja conosco É assim que ele deseja Que a gente haja também Entre nós E que dentro de nós Vai acontecendo isso O reino de Deus Que é tão grande Que está presente Mas que não aparece Parece pequeno O reino de Deus Que talvez Pareça não fazer nada Mas ele inicia Um processo Que vai acontecendo Jesus sabia Falar do reino de Deus Realmente De uma realidade Sobernatural Eterna Infinita Mas Introduzindo O raciocínio Que a gente é capaz De compreender Com tanta simplicidade Como A que ele usava Quando contava parábolas Rezemos Ó Deus Sois o amparo Dos que em vós Esperam E sem vosso auxílio Ninguém é forte Ninguém é santo Redobrai de amor Para conosco Para que Conduzidos por vós Usemos de tal modo Os bens que passam Que possamos abraçar Os que não passam Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Fiquem com Deus Caso de ti Amém Amém Serno Do-Poderoso Amém.